A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Levante as suas mãos. Diga. Amém. 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 Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Eu já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo. Não mais eu. Eu já estou. Eu já estou. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo. Não mais eu. Eu já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo. Não mais eu. Eu já estou. Eu já estou. Eu já estou. Amém. Eu já estou. Amém. 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 Cristo vive em mim, eu creio, aleluia Cristo vive em mim, aleluia Cristo vive em mim, eu creio, aleluia